Eu estou levemente preocupado com a situação do Hellblade 2, que vai sair agora, inclusive. Algumas coisas aí preocupam sobre o lançamento desse jogo, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá? Então, antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, clica na descrição pra você concorrer àquele Play 5zão, e também 0800 aí, 3 gift cards, você escolhe qual plataforma você quer, beleza? Clica aí pra vocês participarem, é bem rapidinho, e vamos falar disso aqui. Então, o que acontece? O Hellblade 2, a sequência do jogo do primeiro Hellblade, que é um jogo muito bacana, né? É um jogo de terceira pessoa, com belos gráficos. O Hellblade 2, ele foi anunciado ali, bem no início da geração, mostrando os gráficos dele, que é o foco do jogo, muito bonito, artisticamente lindo ali, a gente já viu novas gameplays, enfim, os caras mostram as capturas e tal. É um jogo que tá muito bonito, eu tô bem curioso, tô bem animado pra jogar esse game, né? Um dos maiores lançamentos aí, desse mês, sem sobra de dúvidas. Mas tem algumas coisas que estão preocupando em relação a esse jogo. São duas, o primeiro dele, a gente tá falando do market, né? O market desse jogo, a galera tá criticando bastante. Assim, não é um market horroroso, mas não tá sendo o melhor market, a gente tem jogos que aparecem direto, toda hora é coisa, é banner, né? A gente no metrô tem ali coisa, banner, às vezes é propaganda o tempo todo, às vezes até a gente fica lá, pô, chega de mostrar um pouco, já falou muito do jogo. O Hellblade tá mais ou menos, eles mostram, aí demora um pouquinho, não mostra. Tem coisa assim que a gente não sabe muito bem ainda, tipo os puzzles, a gente não sabe muito bem, podia mostrar uma coisinha mais ali. Não tem muita coisa assim, tá? Mas não tá sendo esquecido, óbvio que não, né? Mas a galera tá criticando, principalmente o pessoal tá comparando muito com o Stella, o market do Hellblade 2, e do Stella ali foi superior. Tudo bem que a Stella teve a polêmica lá do Popozão, que ajudou pra caramba, né? Mas ainda assim, o market do Hellblade tá sendo ali meio que criticado. E depois de uma postagem do Xbox, a galera começou a criticar ainda mais esse marketing do Hellblade e a brincar um pouquinho até com a situação, tá? Pra mim foi mais uma brincadeira do que talvez uma crítica, eu não sei, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui. Então, né? A gente teve aí a postagem do Xbox falando do Hellblade, até aqui, Senua, Hellblade, Senua Saga Hellblade 2, maio 21. É isso, post. Tipo, eles nunca escreveram um textinho pra falar Ah, essa aqui é a continuação da saga da Senua, não sei o que, disponível, a venda na Steam, blá, blá, blá. Não, eles colocaram nome, data, beleza. O Opera GX, que é o perfil, é o perfil oficial da Opera, mas eles são bem zoeiros, né? E falou, eu não acredito que eles também fecharam o departamento de marketing deles, né? Brincando com a situação aí. É como se parece que, tipo, não tiveram tempo de escrever um texto e falaram pro estagiário lá, ó, põe o nome e a data, só. Não inventa de escrever nada não, que você pode fazer besteira, estagiário. Não escreve, só escreve isso. Aí o cara foi lá e escreveu, né? Dá um pouco dessa sensação. E a galera aí, basicamente, zoando o marketing nas postagens e brincando aí com o Xbox. Teve bastante aí compartilhamento ali também da galera falando, né, do marketing e brincando com a situação ali do Hellblade no geral, tá? Aqui foi uma zoeira, foi, mas é o que eu falo. Tá tendo marketing, mas poderia ser melhor. E a gente tá vendo aqui que não tá sendo melhor. Mas, ok, ok, né? Ok, vamos lá. Temos uma coisa que é mais preocupante, que só o... Quer dizer, o marketing também é importante, de certa forma. Mas quando o jogo é bom, né? Se o jogo for bom, isso aqui pode dar uma ajuda pro game. Foi o caso do Riferush. O Riferush saiu, pã, não teve nada e... Boa, boa, deu bom, né? E, entretanto, o jogo, ele tá no Game Pass, claro. Mas ele também tá sendo vendido nas plataformas de fora. Que é a própria Steam, né? E eu não sei se ele tá na Epic, eu acho que... Enfim, na Steam ele tá. Tá? Que eu acho que é o mais importante. E se a gente for olhar na Steam, a gente vai ver que, assim, faltam 10 dias pro game sair, né? Então, assim, tá bem perto já do jogo sair. Mas, vamos dar uma olhada aqui na Steam, que vocês vão ver. Na Steam, a gente consegue ver o top 1, 2, 3, 4, 5, né? Tem um jogo tipo o Hades, que saiu agora, né? A gente tem o V-Rise, que teve a versão oficial lançada agora, né? E aí a gente vai descendo, a gente vai tendo vários jogos. E se você for ver, a gente não encontra o Hellblade Senua no top 10 aqui de vendas, né? Mas beleza, vamos descer mais. Vai tá no top 50? Não, não tá. Se a gente descer, não tá na primeira página do top 100. Na segunda página, que vai até o top 200 jogos mais vendidos da Steam até agora, a gente não tem sinal de Hellblade aqui. Não tem nada. No top 3, quando a gente entra, né? Aí a gente encontra o Hellblade nas vendas aqui. Que tá na posição... Deixa eu só procurar ele aqui também. Eu vou dar até um Ctrl F aqui, porque... É o Divers, não. Hellblade tá na posição 248 de venda, tá? Então, ele tá, tipo, muito baixo. Tanto que eu até desci aqui um pouquinho, identifiquei o Starfield. O Starfield, tipo... Ó, o Starfield, tá? Lançou muito... Um tempo atrás em relação ao Hellblade. Já teve suas quedas de venda e tá ali em 167. Basicamente próximo ao Hellblade, que vai sair agora, cara. Então, assim, é uma posição muito baixa pra um jogo que sai daqui 9, 10 dias. Então, é uma posição relativamente preocupante pro Hellblade. Então, assim, meu povo... É... A gente tem algumas coisas pra gente avaliar aqui do Hellblade, né? E por que eu estou preocupado com isso? Primeiro, é que o Starfield, ele vendeu muito bem na Steam. Apesar de estar no Game Pass. E o que aparenta é que isso não vai acontecer com o Hellblade, né? Por que que isso não vai acontecer com o Hellblade? Bem, eu acredito que o motivo, um dos principais motivos, é óbvio que o jogo tá no Game Pass. Mas um outro motivo é a duração do game. Eu não sei se... Eles foram honestos pra mim falando o tempo de duração do jogo. Mas, eu não sei se seria bom, do ponto de vista da Microsoft, não comentar sobre isso. Porque, por mais que seja uma duração muito pequena e isso não incomode... Isso não incomoda pelo fato de que ele está no Game Pass, tá? Tanto que, quando eu comentei aqui, muita gente ficou criticando. Ah, Hellblade dura 6 horinhas, não sei o quê. Eu falei, cara, é um jogo que tá ali no Game Pass, mano. Você vai jogar pelo Game Pass, você não vai se importar muito com duração. É diferente quando você paga 60 dólares no jogo, você quer um jogo que tem uma duração boa de acordo com a categoria daquele game. O Hellblade, cara, ele tá no Game Pass. Então, eu acho que esse é um dos motivos que ele tá baixo. A galera, olha, pô, eu não vou comprar esse jogo, que ele é curto, embora ele é um jogo que aparenta ser bom, o primeiro é bem legal. Ele é curto, mano. Eu vou comprar lá pela cenoura do Game Pass. Pra mim, vai ser mais útil. E eu acho que a maioria tá pensando de fato nisso. Diferente do Starfield, mano. O Starfield, pô, você... Às vezes tem muita gente que assina o Game Pass por um mês pra jogar o jogo e depois eles assinam, né? O Starfield é um jogo grande. Então, se você gosta da Bethesda, se você gosta de ficar instalando mods, você vai jogar Starfield talvez por mais de um mês. Você vai reabrir e voltar. Então, você quer, às vezes, ter o Starfield ali. O Starfield também teve aquele fato de que ele lançou 3Gzinho antes da versão mais deluxe lá dele. O que ajuda também. Mas... O Starfield ainda tem fato da Bethesda ter muito público de PC, tá? Então, isso também ajuda. Mas, querendo ou não, o desenvolvimento geral, a categoria, o estilo do Hellblade, ele corrobora muito pra você comprar via Game Pass, tá? O que não tá errado é você comprar pelo Game Pass, tá, gente? Mas, acontece esse efeito. Muita gente deixa de comprar. E aí, vem a minha outra preocupação, né? Porque, há um pouco tempo atrás, eu ia falar, beleza, né? Galera tá comprando Game Pass, tá comprando talvez Xbox pra jogar. Mas, a gente viu o caso do Hi-Fi Rush agora. E aí, eu tô com muito medo do futuro da Ninja Theory, cara. Eu estou realmente ali preocupado com o que pode acontecer com a Ninja Theory. Porque a gente tá falando, né? De Hi-Fi Rush, que fez sucesso, vendeu bem. Não teve custos de marketing. Então, o Hi-Fi Rush, ele foi um jogo que ele vendeu muito. Apenas com base em gasto de desenvolvimento. Ele não teve marketing. Então, esse jogo não gastou. Deve ter tido marketing pós-lançamento, né? Alguma coisinha ou outra. Mas, esse jogo não gastou igual jogos gastam com marketing. Isso aqui, acho que é incontestável. Então, o Hi-Fi Rush, ele foi puro suco do lucro ali, em relação a, pra mim, a desenvolvimento. Deve ter sido um desenvolvimento muito baixo. Ele não é um jogo complexo. Não tem gráficos igual o Hellblade, por exemplo. Então, ele deve ter sido muito baixinho o custo. E deve ter dado um ótimo retorno pra Microsoft, eu acho. Já o Hellblade, cara, me parece ser muito pior. Porque o Hellblade, pô, é um jogo que tem ali uns negócios a mais. Gráficosão. É um jogo muito bonito. Ele é um triple-way mesmo ali, né? Pelo menos nesse quesito gráfico e tal. E a gente não tem um pouco de retorno de vendas. Por mais que ainda a Microsoft ganhe pelo Game Pass. Eu acho que é um pouco preocupante pro jogo. Porque se isso aconteceu com o Hi-Fi, Por que que não pode acontecer com a Ninja Theory? Então, essa é a minha maior preocupação. Eu espero que eles não fechem o estúdio, cara. Espero que, se o Hellblade não vender bem, O estúdio não seja fechado. Porque é meio triste, né? Agora, todo o lançamento, eu acredito, da Xbox, Até que talvez o tempo passe, E aí isso diminua, baixa a poeira. Aí a gente vai ficar com essa preocupação. Vai vir um estúdio que a gente gosta. Putz, o jogo foi mal. Será que vai dar ruim pra esse estúdio? Algo muito semelhante que acontece com a EA. A gente talvez possa ter aí no Xbox. Mas enfim, né? É isso. Eu espero que o jogo seja bem recebido, pelo menos. Tá? E talvez, quem sabe, Isso se converta em vendas pós-lançamento. Pô, a galera viu que o jogo tá muito bom. E a galera decide comprar ali, né? Principalmente lá fora. Muita gente compra o que é mais acessível. Aqui no Brasil, né? Tá? É mais aceito a gente pegar pelo Game Pass. Porque os jogos são caríssimos. Mas lá fora, muita gente opta por pegar ali os jogos, né? Então, vamos torcer pra que isso, pelo menos, aconteça. E dê uma ajuda pra Ninja Theory. E que não dê nada de ruim pra ela, né? Meu povo. Mas, basicamente, é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um bom até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau.